Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você deixar o like no vídeo e não se esqueça da lojaassombrada.com.br, ok? Bora pro relato de hoje, então, que é este daqui. Relatos de uma médium. Experiências sobrenaturais no sítio. Então, pra quem aí é fã de relatos de sítio, aqui vai! Olá, Ana! Sou a fulana, tenho 27 anos e moro numa fazenda centenária na região serrana do rio. Ai, que legal! Esse é meu terceiro relato e aqui farei um compilado de algumas experiências que tive. Não na fazenda em que moro hoje, pois estes deixo pra depois, mas as experiências no sítio da minha família, que fica na mesma região. Sítio este que sempre passava as férias na infância. Devo mencionar que eu sou de uma família espírita, kardecista, onde todos, com exceção do meu pai, temos mediunidade aflorada. Desde criança eu vejo e escuto espíritos. Na infância era bem mais frequente e creio eu que, à medida que fui crescendo, estudando o espiritismo e trabalhando a minha mediunidade, hoje consigo ter um certo controle em relação à mesma. Começarei relatando alguns acontecimentos que se deu na minha infância. Se houver algum nome, estará trocado. Obrigada. Bom, o sítio da família é um lugar lindo, que antigamente era uma grande fazenda, onde as terras foram desmembradas e divididas entre os herdeiros, sendo que a sede ficou pra minha avó. O sítio fica localizado em meio à floresta, uma casa antiga, bem rústica, com mais de 16 cômodos e muito bem cuidada. Com uma piscina enorme no quintal, onde qualquer criança amaria passar as férias, né? Lá moravam a minha avó e uma tia-avó, que sempre nos receberam com muito amor e carinho. Quando criança eu amava ir pra lá, apesar de vivenciar situações que até então, pra mim eram normais. Me lembro que na minha infância, por inúmeras vezes, eu, enquanto brincava na piscina ou no quintal com a irmã ou com os primos, eu sempre via um grupo de homens negros passando em fila, com enxadas apoiadas nas costas, entrando ali mata dentro. Eu sempre pensei que aqueles homens trabalhavam no sítio, pois apesar de ter caseiro, né? Lá, muitas vezes, quando era preciso, eles chamavam pessoas pra ajudar na roça. Enfim, um dia, eu estava brincando e vi esse mesmo grupo de homens passando, da mesma forma, e entrando na mata. Foi quando perguntei pra minha mãe, Mãe, onde aqueles homens estão indo? E minha mãe perguntou, Que homens? E eu disse, Aqueles que estão entrando no mato? E ela respondeu que não tinha homem nenhum ali. Eu fiquei meio confusa, né? Mas não dei muita bola e voltei a brincar. Porém, lembro-me bem do dia em que eu definitivamente percebi que eu via coisas, que ninguém mais via, né? Que foi quando, dentro de casa, onde só estávamos a família, que totalizava 11 pessoas, mais ou menos, entre pais, irmã, avós, tias e primos, quando vi saindo de um dos quartos e passando no meio da sala, onde algumas pessoas assistiam TV, um homem, de cor parda, alto, físico bem forte, usando uma capa comprida e um chapéu. Ele simplesmente passou no meio de todo mundo, saindo do quarto onde a minha tia dormia com dois primos pequenos e indo em direção ao corredor que dava acesso a outra parte da casa. Eu fiquei ali parada, esperando alguém falar alguma coisa, afinal, um homem, desconhecido, dentro de casa, saindo de um dos quartos e indo em direção ao interior da casa era, assim, no mínimo, estranho. Daí eu perguntei, Quem é esse homem? E me perguntaram, Que homem? E eu disse, meio irritada até, né? E esse que passou aqui agora? Todos se entreolharam com medo, e minha mãe logo veio, tentando me engambelar, para eu não ficar falando sobre isso, porque eu tinha assustado as pessoas. Foi quando ela me disse, Filha, eu acho que você consegue ver pessoas que ninguém vê, por isso as pessoas se assustam quando você fala. Você vê o espírito de pessoas que já não estão mais vivas. E eu, que na época devia ter uns sete anos, fiquei com medo, chorei, quis ir embora, enfim. Foi um dia que ficou gravado na minha memória para sempre, pois foi quando percebi que, aqui ou ali, na verdade, a maioria poderia estar morta. Aquilo me deixou com muito medo e confusa, afinal, eu via de forma nítida, e apesar de algumas dessas pessoas parecerem bem estranhas, eu nunca havia me incomodado. Depois desse dia, fiquei mais atenta ao que via, e comecei a tentar diferenciar o que eram pessoas reais, e o que eram fantasmas, digamos assim. A partir desse momento, a minha mãe começou a estudar mais comigo em casa, sobre a doutrina espírita, onde eu, mesmo sendo criança, ela tentava me explicar várias coisas, me contava histórias de Chico Xavier, de que ele era criança, e ele também via espíritos, enfim. Eu comecei a achar aquilo menos horrível do que parecia, afinal, até então, eu nunca havia visto nada de pavoroso. Porém, na adolescência, as coisas mudaram um pouco. Comecei a ver espíritos com aparências horríveis. Alguns me provocavam, mexiam comigo, tentavam me perturbar de várias formas, mas isso posso contar em relatos posteriores, senão eu acabo desviando das experiências do sítio. Então, vamos voltar para o sítio. Certa vez, eu já era adolescente, devia ter ali entre 13 e 14 anos, quando eu, minha irmã e meus primos, resolvemos brincar de caça ao tesouro. Lá, a gente brincava mesmo, de tudo que pudéssemos inventar. E essa brincadeira era muito divertida, pois minha tia mais nova, que adorava participar das brincadeiras também, escondia um tesouro, que geralmente era uma caixa cheia de guloseimas, e fazia um mapa com dicas que iam levando as pessoas até o tesouro. Eram dois grupos com dois mapas diferentes, mas que levavam ao mesmo tesouro, ou seja, precisaríamos ser rápidos para chegar primeiro. Então, imagina a empolgação, Ana! Aquela criançada eufórica, tudo seguindo pistas para chegar ao tesouro. Era a brincadeira que mais gostávamos. Mas como era muito trabalhosa para minha tia preparar, por conta dos mapas, que tinham que ser diferentes, com dicas diferentes, enfim, haja criatividade, né? Então, quando ela fazia essa brincadeira, a gente amava e se divertia muito. Aí eu lembro que eu gostava de brincar disso também. Mas eram dicas. Por exemplo, você escrevia assim, por exemplo, como posso dizer? Tenho uma luz amarela e moro no canto da sala. Aí a gente falava, é o abajur! Aí a gente corria até o abajur. Aí procurava embaixo do abajur, tinha outro papelzinho assim, que falava assim, quando você tem sede, eu te dou água. Ah, então é o filtro de água, é o filtro! Aí corria para a cozinha, sabe? E pegava outra dica lá. Então, era mais ou menos assim, umas charadas que te davam o próximo passo. E aí você ia, ia, ia até chegar no tesouro. Era assim que a gente brincava, brincava com a minha prima. Aí eu já fiz isso umas duas vezes na Páscoa, para as crianças acharem os ovos. Ai, eu adoro brincar disso. Adoro brincar. É que hoje eu sou a que faço a brincadeira, não brinco mais. Ah, é, continuando aqui. Então, era muito legal. Enfim, começamos a caça ao tesouro. Em meio à brincadeira, à medida que íamos seguindo as dicas, observei no outro grupo um menino que eu não conhecia. Ele parecia ter a nossa idade, mas era meio alto, então logo se destacou no meio da molecada. Eu olhei para ele, não o reconheci, mas eu estava tão envolvida em achar o tesouro que nem dei muita trela. Poderia ser um amigo de um dos filhos do nosso caseiro, que também participavam da brincadeira. Pois bem, fomos seguindo as dicas e quando teve um momento que eu olhei novamente para o outro grupo, quando vejo esse mesmo menino que antes estava correndo junto com as crianças, parado na mesma posição, como se fosse uma estátua. Ele estava em uma posição estranha, como se tentasse desviar de algo, com a cara meio assustada. Na mesma hora eu parei, olhei melhor e vi que se tratava de um espírito. Eu não falei nada com ninguém, pois eu não queria estragar a brincadeira. No entanto, já havia perdido um pouco a empolgação e me senti tensa e com um cansaço estranho, mas segui meu grupo de qualquer forma. Depois de alguns minutos, o outro grupo encontra o tesouro e vem correndo, felizes, pulando, festejando e contando vantagem. Quando em meio àquele alvoroço, eu olho para um dos meus primos e vejo esse menino trepado nas costas dele, com os braços erguidos, como se estivesse comemorando também. E ele me olhava com um olhar estranho e malicioso, que me fez extremamente mal. E o meu primo lá, como se não sentisse nada. Olha, foi uma cena tão estranha que na mesma hora eu virei minhas costas e entrei. Aquele espírito ficou grudado nas costas do meu primo por alguns dias. Vira e mexe eu o via, e ele sempre me olhando de forma muito estranha. Meu primo começou a ficar meio aduentado, com febre, muita dor de cabeça e também vomitava muito. Enfim, comentei sobre esse espírito com a minha mãe, que disse que pediria à minha avó, que era uma médium muito experiente, que desse um passe no meu primo, pois ele poderia estar assim por conta da influência desse espírito. Aquele dia da semana era o dia do nosso culto no lar. E assim que estávamos encerrando o culto, a minha avó começou a dar o passe no meu primo. Nesse momento, eu já senti o meu corpo pesar. Minha nuca estava doendo e parecia que algo me forçava a abrir os olhos. Estávamos todos em oração, com os olhos fechados, né? E quando eu abri, eu vi nas costas do meu primo aquele menino que agora tinha uma aparência bem diferente. O rosto dele era de um homem mais velho, cara de ruim e muito feio. Não um ser monstruoso, mas um homem feio mesmo. E ele foi crescendo, como se esticasse e ficou bem alto e largo. Parecia aqueles jogadores de futebol americano, que o uniforme os deixa assim com os ombros bem largos. Eu olhei para ele e congelei e ele pareceu sentir o meu medo. Me olhou e soltou uma gargalhada horrenda. Só que nesse momento, quase que instantaneamente, a minha mãe o incorporou e a gargalhada passou a ser transmitida por ela. Ele começou a rir e a falar muitas coisas através da minha mãe. Ele disse que estava procurando o meu primo há muito tempo e que ele devia algo a esse espírito. Ele estava satisfeito por finalmente ter encontrado o meu primo. Foi como se a brincadeira da caça ao tesouro fizesse o meu primo experienciar algo que já havia vivido em outra encarnação que fez com que ele entrasse em sintonia com esse espírito. Olha que interessante! Na época, eu não entendi direito e nem quis me aprofundar nesse assunto. Só sei que o meu primo ficou muito mal durante um bom tempo. Ele ficou completamente obsediado e parecia um louco. Precisou fazer um tratamento espiritual contínuo para afastar esse obsessor. hoje ele está super bem graças a Deus. Essa experiência me marcou muito principalmente porque foi algo que afetou negativamente o meu primo que durante anos ficou numa situação deplorável. Anos! Esse primo era extremamente alegre, brincalhão, adorava dar sustos e colocar medo nas pessoas. Certa vez, nesse mesmo sítio, antes desse fato acontecer, eu lembro que uma noite nós, a primarada toda éramos em sete entre adolescentes e pré-adolescentes, nós resolvemos ir ao Arraial, que é o centro da região, que fica uns três quilômetros no nosso sítio e iríamos a pé, pois gostávamos de ir farreando pela estrada. Porém, eu gostava de fazer isso durante o dia. À noite, eu nunca tinha ido ou voltado a pé e estava um pouco apreensiva, enfim. Esse Arraial é um vilarejo muito pequeno, que consiste em apenas uma rua, com algumas casinhas todas do mesmo padrão, que tinha um pequeno coreto e uma igrejinha. De comércio, havia apenas uma birosca que vendia de tudo e um barzinho que vendia também lanches e tal. Bom, fomos para comer um lanche e sentar no coreto, que para a gente, que estava acostumado com cidade grande, era maior barato. amávamos isso. Na ida, fomos na parte da tarde. Ainda não estava escuro, mas sabíamos que voltaríamos à noite e levamos as nossas lanternas. Chegamos no Arraial, foi a maior farra, lanchamos e encontramos lá um dos filhos do nosso caseiro, que ficou junto com a gente, conversando, brincando, e na hora de ir embora, ele veio com a gente, sendo que ele empurrava uma bicicleta. Esqueci de mencionar que a região é extremamente montanhosa e andar de bicicleta é um desafio. Para ir para o Arraial é mais fácil, digamos assim, pois é descida e só é preciso ter um bom freio e saber controlar a bike. Já a volta não tem jeito, a maior parte do trajeto só empurrando mesmo e ele voltou com a gente empurrando a bicicleta. Já era noite, não tinha lua para clarear a estrada e dependíamos 100% das lanternas, que agora eram duas, a que levamos e a do João, filho do caseiro. Lembrando que todos os nomes estão trocados. Assim que começamos a caminhada, meu primo e esse filho do caseiro, eles começaram a conversar sobre coisas de fantasmas. Meu primo perguntava a ele se ele sabia de alguma história e o garoto disse que ele nunca tinha visto nada, mas que sabia de histórias bem cabulosas. Na mesma hora que eu ouvi eles falando sobre isso, eu pedi de forma bem ríspida para que eles parassem e que não falassem sobre isso. Foi quando meu primo começou a me provocar, dizendo Ai, não pode falar sobre isso não porque ela diz que vê fantasmas. Daí o menino começou Ué, fulana, então conta para a gente. E eu na mesma hora já fechei a cara e torcia para chegar logo em casa. Porém, ainda faltava muita estrada pela frente e como só havia as lanternas que estavam com eles, tínhamos que andar todos bem juntos para poder enxergar a estrada. Passou um tempo, iríamos passar por um bambuzal e foi quando João, filho do caseiro, disse Ah, vocês sabiam que se a gente passar pelo bambuzal e falar três vezes que catinga de bode é essa? O diabo aparece na nossa frente? As brincadeiras. Foi então que o meu primo disse Ah, vamos testar? Ai, molecada. Eu já estava tão chateada que a minha irmã que estava perto de mim falou Olha, parem de palhaçada. Há de quem ficar fazendo graça com essas coisas de fantasmas. Eu vou contar tudo para o papai quando a gente chegar. Um detalhe é que eu andava olhando só para o chão, pois eu tinha receio de olhar para qualquer direção e ver alguma coisa. Pois bem, quando chegamos no bambuzal, que era um trecho bem comprido da estrada e a parte mais plana de todo o trajeto, o meu primo, completamente atentado, começou a falar Que catinga de bode é essa? O irmão dele mais novo mandou ele parar e ele repetiu pela segunda vez Que catinga de bode é essa? Mais uma vez o irmão dele começou a pedir quase chorando para ele parar e ele repetiu pela terceira vez Que catinga de bode é essa? Foi quando depois de alguns segundos de puro silêncio a gente ouviu o barulho forte de bambu quebrando e quando eu olhei na direção do barulho em que o meu primo iluminou com a lanterna eu vi uma massa muito preta em forma de um homem mas com chifre e sorrindo com os dentes pontudos enormes onde eu não via nem olho nem nariz apenas um sorriso macabro Eu dei um grito tão alto e saí correndo que todo mundo veio correndo atrás Um dos meus primos pegou uma pedra no chão e jogou em direção ao bambuzal e quando chegamos mais à frente uma pedra foi lançada de dentro do bambuzal na nossa direção Nunca corremos tanto porém havíamos chegado em mais uma parte da estrada que era um morro íngreme e já estávamos quase mortos de tanto correr Subimos o morro quase que nos arrastando a maioria chorando gritando pedindo socorro e eu que era uma das mais velhas tentava acalmar o pessoal apesar de também estar apavorada o filho do caseiro já estava montado na bicicleta tentando subir pedalando apesar da dificuldade ele queria chegar logo em casa nos deixando para trás olha só sei que ele foi pedalando e conseguiu ganhar uma distância da gente e acabamos esquecendo dele bom quando faltava um pouco para chegarmos no sítio a gente ouviu atrás de nós alguém dizer me espera e quando olhamos para trás era o João vindo de bicicleta uai e eu disse pessoal esperem e o meu primo iluminou com a lanterna na direção dele eu pensei que ele pudesse ter entrado numa numa estrada alternativa que também levava ao nosso sítio que era uma estrada mais reta porém bem mais longa e talvez ele teria ido por lá se arrependido e voltado para ir com a gente e ele pedalava pedalava e não saia do lugar aquilo era estranho até porque estávamos numa parte que o morro que não era tão íngreme até porque estávamos numa parte que o morro não era tão íngreme acho que é isso foi quando de repente pareceu que a ficha de todos caiu ao mesmo tempo nos entreolhamos e começamos a andar mais rápido em direção a nossa casa minha irmã a essa altura estava grudada em mim apertando a minha mão com tanta força a ponto que eu nem estava mais sentindo a minha mão uma das minhas primas que apesar de mais velha só chorava e uma de minhas primas que apesar de mais velha só chorava e rezava bom quando finalmente faltava pouco para chegarmos em casa ao virar a última curva vimos lá na frente distante já na direção da nossa porteira uma lanterna virada para nós quando começamos a escutar o filho do caseiro gritar lá de cima vamos pessoal falta pouco nesse momento minha irmã empacou não queria ir nem para frente nem para trás meu primo mais novo na época tinha uns 11 anos eu acho ele saiu correndo no sentido oposto ou seja descendo novamente só sei que ele levou um tropicão lá e saiu rolando morro abaixo a maioria gritando pedindo socorro foi um verdadeiro caos o João de fato já estava lá em cima nos esperando e alguns de nós ficou completamente confuso achando que poderia ser o espírito da bicicleta que estava lá em cima nos chamando eu fiquei nervosa com a gritaria sem saber o que fazer eu só queria chegar logo em casa mas eu não poderia deixar minha irmã para trás o alvoroço foi tão grande que chamou a atenção da nossa família que conseguiu escutar os gritos histéricos de alguns e nisso eles vieram correndo ver o que estava acontecendo foi aí que a minha irmã conseguiu desempacar meu tio foi socorrer meu primo que estava todo estrupiado no tombo que levou e finalmente chegamos em casa e contamos o que aconteceu o nosso caseiro também veio ver o que estava acontecendo e quando ouviu a história da aparição da bicicleta ele disse que já aconteceu algo parecido com ele ele estava voltando a pé da casa de alguém era noite de lua cheia e a estrada estava iluminada e ele não acendeu a lanterna disse que em certo ponto escutou alguém falar ou me espera quando ele olhou para trás viu um homem com um saco nas costas tipo esses sacos que o pessoal da roça carregava compras e ele ficou esperando disse que o homem andava andava e não saia do lugar olha de novo essa história a gente teve uma dessa na coletânea temática da quaresma não saia do lugar ele quando percebeu isso virou e continuou andando e o homem gritava me espera me espera e ele saiu é fora diz que quando o homem parou de chamar e ele virou para trás não tinha mais ninguém lá e era um trecho da estrada que não tinha entrada para lugar nenhum então para onde esse homem foi eu nem mencionei o que eu vi no bambuzal porque o que eu mais queria era que aquela noite acabasse logo uma observação essa noite eu tive pesadelos horríveis e nem consegui dormir direito foi uma noite extremamente tumultuada e desgastante bom Ana essas foram algumas experiências que eu vivenciei lá no nosso sítio eu tenho muito mais coisa que a medida que vou escrevendo eu vou lembrando mas para não ficar muito grande aqui muito longo relato eu vou parar por aqui e envio outros relatos depois super beijos a todos super beijos a todos fiquem com Deus e até a próxima um beijo para você muito obrigada e olha só essas histórias agora ainda mais ela sendo médium e vendo as coisas por isso que ficava tão incomodada porque é fácil a galera brincar com isso sendo que não vê nada agora e ela você chama o negócio e sou eu que vejo agora alguma coisa tomou a forma do rapaz da bicicleta lá do João para fazer com que eles ficassem para pedir para esperar essas coisas e por que que o primo quis voltar correndo ele não falou nada ele viu alguma coisa o que aconteceu ou ele achou que o o João lá que estava chamando que realmente já tinha chegado era o fantasma ele quis sair correndo na outra direita nossa vai fica brincando com essas coisas no meio do mato chamando três vezes porque a pirota aparece a hora que aparece fica todo mundo desesperado ai meu Deus do céu e você tem alguma história no sítio algo que aconteceu também vê as coisas assim conta pra gente e se for comentar que seja com respeito por favor esse foi o relato de hoje um grande beijo a gente se vê no próximo relato fui tchau tchau